Rata Chewie Sal grosso, pimenta, unha de cabra, uma asa de urutu, uma bomba em decomposição e tudo que é de ruim neste país E... Tá perfeito Aqui! Rapaz, isso aqui tá uma delícia! Tu é um cozinheiro top, hein meu filho? E... Valeu, coroa! Você já tá por onde, chove? Hora de subir der nível e cozinhar pra rumanos! Aí, cambada! Esse é o novo cozinheiro! O que é isso? O que é isso? De casa, sendo que eu tenho tudo isso, meu conforto! Minha casa, meu quarto! Eu, é minha cama!